Um jogador que descobriu o futebol aos 8 anos em Angola e uma década depois se transformou na maior revelação do futebol angolano desta geração. Esse cara chama-se Zítulo Vumbo, o cria do 1º de agosto, um gigante angolano e que vem dando o que falar na Itália, inclusive superando alguns astros mundiais. Mas isso nós vamos explicar agora neste vídeo. Quem acompanha aquelas listas de futuros astros africanos, certamente ali pelos anos 2018 e 2019 ouviu falar de Zítulo Vumbo. Em 2019, aliás, o Vumbo foi incluído pelo The Guardian, entre os 60 melhores talentos emergentes do mundo. O meia atacante surgiu muito bem como a grande revelação da seleção angolana nos torneios de base. Um título da COSAFA com Angola, que é aquele torneio de seleções da África Austral e logo depois da participação de Lovumbo na Copa do Mundo Sub-17 por Angola, após um terceiro lugar histórico na Copa Africana da categoria, confirmou o talento do jovem para o futebol. E com 18 para 19 anos de idade, Zítulo Vumbo já havia sido campeão angolano com 1º de agosto em 2019, provando que era um talento acima da média em Angola. E pouca gente sabe, mas Lovumbo foi sondado pelo Flamengo de Jorge Jesus em 2019, como um dos nomes na lista do clube carioca, mas as negociações não foram adiante. Enfim, em 2022, Lovumbo finalmente alçou voos mais altos e saiu de Angola e foi diretamente para a Itália, especialmente ao Cagliari. E no meio disso, ele chegou a fazer um teste no Manchester United, passou no teste, mas infelizmente não conseguiu jogar na Manchester United devido ao visto de trabalho e de liberação. Então, ele vai para o Cagliari, que estava tentando voltar à elite do futebol italiano e apostando no Cria de Luanda. E Zítulo já entrou na história do clube, foi o primeiro atleta angolano a vestir a camiseta do time da Sardenha. Tudo parecia flopar quando o Lovumbo logo foi emprestado no time da terceira divisão italiana e conseguiu jogar apenas três jogos. Mas a volta do Lovumbo sob o comando de Ranieri impressionou o famoso técnico italiano. O angolano era tudo o que o time precisava. Um atacante com capacidade de dribles, ousado e um jovem com fome para conquistar o mundo, entrando a cada jogo e incendiando o estádio em Cagliari. Era impressionante. E foi assim que Zítulo Lovumbo marcou sua primeira grande temporada ainda na segunda divisão italiana, especialmente na fase eliminatória, aquela fase que dá acesso à Série A italiana, a fase mais decisiva do campeonato. O jogo mais marcante foi quando o Lovumbo entrou no segundo tempo e bem, o pênalti sofrido por ele contra o Parma e o gol arrastando toda a defesa adversária e marcando o golaço entrou na história da campanha do Cagliari. O lance que praticamente decretou o famoso sinal de que o Cagliari ali, com o lance genial de Lovumbo, voltaria à elite italiana. E nessa temporada, 2023-2024, o prodígio dos palancas negras segue se destacando. Em setembro, Zítulo Lovumbo ficou na lista dos melhores jogadores sub-21 da Europa. Sim, de toda a Europa. Ao lado de Bellingham, Xavi Simons e Doku. Aliás, em setembro, o angolano já constava como o jogador com mais tentativas de dribles no Cagliari, no campeonato italiano, e também o atleta com mais dribles acertados do Cagliari. No top 10, inclusive, de dribles mais efetivos e acertados do campeonato italiano. Provando que o talento aliado à efetividade pode tornar Zítulo Lovumbo um alvo fácil dos grandes clubes europeus. Lovumbo, apenas o terceiro angolano a marcar gol na história da Série A italiana, parece ser um diamante a ser lapidado no Cagliari, ganhando cada vez mais minutos e orgulhando o povo de Angola. Zítulo Lovumbo cria de Luanda, do 1º de agosto, e revelação do girabola tomando pra si o protagonismo na Europa. E ó, é bom não duvidar do palanca negra, porque quem vem de Angola e de Luanda não desiste jamais. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo apresentando Zítulo Lovumbo, a revelação angolana na Europa. E pra quem gosta de apostar, faça assim, aplique o cupom AFRICABR na KTO pra ajudar o nosso projeto a ter mais investimentos. Não precisa de aplicativo e tá aqui na descrição. Aplique o cupom AFRICABR e ganhe 20% a mais de grana pra apostar. Tá tudo na descrição, beleza? E além da curtida e da inscrição nesse vídeo, nunca esqueça que AFRICA MAMBA é a casa do futebol africano aqui no Brasil. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fé!